É pessoal, esse lágrinho gatinho que está aqui meio que no meu ombro é um novo integrante aqui da nossa série Ele vai se aventurar com a gente, mas calma aí, é, ele tá pequenininho assim né Mas ele ainda vai se transformar no maior dragão que existe aqui no Minecraft É, mas como vocês podem ver cara, ele ainda é muito pequenininho mano, muito pequenininho Então vamos deixá-lo aqui embaixo velho E simplesmente galera, eu já tô até olhando meio que uns nomes pra gente colocar aqui na nossa dragoa Que aliás, pra quem não viu, foi o último episódio que a gente conseguiu chocar o nosso primeiro ovo de dragão E mano Zayder, caraca, ela aparentemente já tá começando a ficar brava velho, que isso, olha lá, olha lá, olha lá, que isso velho Tá crescendo né Paulinho Mano, deixa eu fazer um teste aqui, será que se eu te dou um tapa ela te ataca? Ai, 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 ai Deixa eu te bater, vem cá, sai aqui, ataca Ah, eu acho que ainda não mano, eu acho que ela é muito pequenininha ainda galera Bom, eu vou mostrar pra vocês, se liga só galera, ela tem exatamente 0 dias Isso porque só conta quando ela estiver fora, meio que, bom, desse dragon horn, entendeu Zayder? Então enquanto ela meio que fica aqui e tudo mais, andandinha aqui ó, ela vai aumentando os dias dela Mas e se eu falasse pra vocês que tem como a gente acelerar esse processo e fazer ela sair do nível 1 até o nível máximo que é o estágio 5? Você acreditaria nisso Zayder? Mas como é que a gente vai fazer isso Paulinho, você ainda não falou Pra isso, a gente vai ter que fazer o itemzinho aqui do mod do Ice and Fire Na verdade galera, não é nenhum item, é uma comida, é esse dragon meal aqui mano Pra gente fazer ele, a gente vai precisar de bastante osso E também cara, a gente vai precisar de qualquer tipo de comida, entendeu? E aí Zayder, se a gente dar esse dragon meal aqui pro dragãozinho Digamos que a gente consegue aumentar o nível dela e fazer ela subir estágios É como se ela tivesse vivido vários dias já, entendeu? Meio que com uma carninha só, basicamente é isso meu parceiro Só que cara, como você pode ver, eu não posso sair por aí mano Porque ela vai sair andando por aí e a gente vai acabar perdendo ela Então, como no último episódio a gente derrotou meio que a mãe dessa dragão aqui Provavelmente Zayder, você deve ter aí com você alguns ossos de dragão Por exemplo, eu tenho três ossos, treze ossos de dragão aqui Só que cara, eu não consegui pegar meio que o Skull né, que seria a cabeça do dragão Por acaso, você tem aí? Já passa pra mim filho, já passa pra mim aqui, entendeu? A gente, eu tenho um pão Eu te dou um pão Muito bem filho, muito bem, muito bem Tá galera, com isso aqui gente, se liga só o que eu vou conseguir fazer Mano, eu vou conseguir fazer Ih rapaz, pera aí, não é assim que se faz? Ah tá, é mais fácil do que eu pensei Na verdade é com stick Então ó, só colocar aqui e aqui E com isso, agora sim Eu sou um comandante dos dragões Meu mano Zayder E olha só cara, agora eu consigo fazer ela fazer várias coisas Por exemplo ó, eu deixei ela parada Mas se eu clicar aqui ó, eu consigo meio que Eita, eu consigo até acertar o spawn dela Que isso? Ó, deixei ela andando aqui agora E vamos deixar ela deitadinha aqui e tudo mais mano Porque já tá ficando a noite Sabe o que significa Zayder? Hora de dormir Exatamente meu parceiro Vamos dormir galera E como vocês devem estar escutando esse tiquezinho ó É, digamos que eu fiz uma coisa que vai ajudar a gente A meio que conseguir esses itens um pouco mais fácil meu mano Zayder Vamos deixar a minha dragãozinha parada aqui Zayder E vem aqui comigo meu parceirão Ó, meio que eu acabei fazendo aqui uma farm de galinha pra gente cara Eu trouxe o máximo de galinha possível, entendeu? Até começar a bugar e elas morrerem de espaço Zayder E aí cara, todo meio que Bom, ovinho que elas vão dropando né Vai caindo aqui e automaticamente esse ejetor Na verdade esse dispenser né Ele joga aqui os ovinhos E aí tem uma chance de nascer meio que Os pintinhos aqui Aí os pintinhos crescem E vai virar meio que uma galinha E com isso a gente ganha aqui ó, comida mano Só que até agora, nenhum cresceu entendeu? Porque eu fiz a farm e não deixei farmando por muito tempo Ah, é por isso que tem pouca carne então no baú É, na verdade até essas carnes aqui ó Era pra elas tá cozida né Tem as quatro aqui porque bateu o excesso né De galinha que tava ali em cima Aí tipo assim Até elas botarem, lançarem todos os ovinhos aqui embaixo Entendeu? E aí meio que os ovinhos Na verdade as galinhazinhas crescerem Demora pra caramba velho Então a gente vai ter que deixar Nada mais e nada menos do que Bom, é... Aqui por um tempinho, entendeu? Enquanto isso, Zayden A gente pode te fazer uma coisa bem legal Bom, e essa coisa bem legal galera É nada mais e nada menos do que Vim aqui no ninho do dragão Que era um dragão do tier 4 barra 5 né Zayden Meu Deus do céu O tamanho da barata aqui rapaz Tá louco? O que é isso cara? Você bota o dragão e tá começando a nascer barata velho? Que? Tá maluco? Rebeta a barata, rebeta a barata Pega, pega Mano, mano Eu derrotei uma barata E dropou meio que uma asa de barata Zayden Meu Deus do céu cara Toma isso pra você mano Mas galera, é o seguinte Eu quis voltar aqui Porque como vocês podem ver Isso aqui no chão é ouro Zayden E a gente pode pegar o máximo de ouro possível Mas galera, como vocês viram também Meio que a gente não vai precisar apenas Meio que de comida A gente vai também precisar de bastante osso, entendeu? E é por isso Zayden Que eu falei pra você vir pra cá Porque existem esses baúzinhos galera E nesses baúzinhos Quando ele tá meio que na cor amarelinha né No caso, de ouro A gente abre aqui E vai ter meio que uma espécie de um... É, itens pra gente, entendeu? E cara, foi assim que eu consegui pegar 60 ossos Então, ô Zayden Eu preciso que você dê uma olhada em todos esses baúzinhos pra você Pra mim galera, fica assim Porque eu já olhei Mas pro Zayden Tá meio que... Que cor que tá aí mesmo Zayden? É amarelinho mesmo né? Agunça amarelo Agunça amarelo e agunça azul É, os amarelos galera É que eles não... Que ele não abriu cara E olha só Às vezes esses aqui pra mim Ele pode tá azul Mas pro Zayden ele tá amarelo Então se ele abrir Do mesmo jeito Vai ter meio que uma espécie de... Bom É... Looting diferente pra ele Entendeu? E Zayden Mano, eu preciso que você olhe Em exatamente todos esses baús aqui Pra ver se você consegue meio que... É... Encontrar mais ossos pra gente Beleza? Achei a bug aqui Calma lá Beleza Ó parinho Eu acho que não tem mais cara Pra eu entrar aqui o lado ali E deu pra pegar esse aqui ó Vem cá minha Cadê? Tu que precisa de osso de dragão E deu nove manuscritos Ah tá, beleza mano Mas não é osso de dragão não Precisa de osso normal véi Ah, osso normal? É, osso de dragão ele... Você só pega matando dragão Entendeu? Mas de qualquer jeito ó Tem uma espécie de uma dungeon aqui mano ó E aqui ó Ó Existem esses baúsinhos Vem cá Zayden Vem aqui comigo meu parceiro Pode até dar TP ó Tá vendo galera? Ele é diferente ó Se eu abrir ele Tá vendo que tem uns loots diferentes aqui pra gente Meu Deus Eu peguei um negócio muito bom Cadê você? Mano Peguei mais mano inscrito Peguei um bracelete aqui muito louco Um negócio muito louco aqui Um livro muito louco Mas cara Olha isso aqui galera Calma Só de eu acho que colocar isso aqui no meu personagem Cadê? Eu coloco aqui ó Beleza Eu ganho visão noturna Nossa Eu ganhei um item muito ótimo velho Ó Zayden Eu acabei de abrir mais um baú aqui cara E tem outro desse óculosinho mano Ó Pega aqui ó Vou dropar aí no chão aí já que não aparece pra você Ai que porém Esse aqui tinha uns outros pra mim ó Tinha desse outro aqui cara Cadê? O que? Ai valeu mano Valeu Tá eu já tenho um pack e 12 mano A gente tem que pegar o máximo que a gente puder Entendeu? Então ao longo do 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 que a gente vai explorando aqui Tem chance galera Da gente encontrar outro dragão Pra meio que Bom O Zayden também tem o próprio dragão dele Entendeu? E cara A gente vai ter que sair matando Muito esqueleto Pra ajudar também a conseguir farmar item Entendeu? E pegar o máximo de comida Resumindo Hoje a gente vai ter que farmar Pra conseguir deixar meio que O meu dragão No tier máximo É pessoal Eu voltei pra mostrar uma coisinha pra vocês Enquanto a gente tava explorando aqui Pra conseguir pegar mais osso Mais minério e tudo mais Se liga só O que que eu e o Zayden A gente encontrou cara Isso aqui mano É o ninho de um dragão de gelo velho Caraca Quer entrar ali dentro? Mano Claro que eu quero entrar ali dentro mano Eu preciso salvar o spawn aqui mano A gente precisa derrotar esse dragão aqui Entendeu? Só que eu acho mano Que não sei se a gente vai conseguir Porque o último demorou pra caramba Meu Deus Zayden Mas olha o tamanho desse dragão Cara Eu acho que ele é muito maior Do que o último Zayden Tá vendo? Meu Deus Eu vou voltar Vou voltar Não, não Calma Volta A gente não pode ativar ele Cara O que que eu vou fazer Zayden? A gente vai colocar um spawn aqui Porque a gente pode colocar a minha dragoa Pra lutar contra aquele dragão Sacou? Mas ela não vai aguentar Vai? Não Não na forma pequenininha Mas hoje a gente vai evoluir lá do zero Ao nível máximo Entendeu? Ah perfeito Ô Paulinho Já que a gente ia fazer então O dragão de gelo pode ficar pra mim? É Então Vai depender cara Eu não sei se você sabe assim Porque olha só Tem como ele é muito grande Ele deve ser o tier maior Tem chance dele dropar Não só um ovinho Mas eu acho que tem chance dele dropar até três Sacou? Então imagina só É Se vinha três dragões Caraca Ia ser legal né Mas de qualquer jeito Vamos marcar o ipontizão aqui Daquele jeito Daquele naipe Aí ó Marcado E agora a gente só precisa voltar aqui Com a nossa dragoa Então tá aqui galera Separado tudo que a gente conseguiu A gente pegou no caso É Dois packs E trinta e oito Meio que de ossos né E a nossa farm Já rendeu um pack E seis Meio que carne de galinha Cara A farm tá funcionando hein Zende Tô gostando velho Zende ele foi pegar mais mano Então galera Eu só posso vir aqui ó E já sair clicando Pra gente já fazer aqui O máximo possível Que eu conseguir Entendeu? Ó Coloca aqui todos os ossos Zende Quando você chegar mano É só você jogar no meu pé aí Meu parceiro Ó Eu consegui fazer É Eu consegui fazer aqui mano Até agora Boa Boa Zende Pegou bastante comida velho Caraca nice velho Tá ó Eu consegui fazer aqui no total galera Por enquanto Dezessete Zende Tá isso é bom ou é ruim É Na verdade é bem ruim Na verdade Mas tudo bem ó Vinte e um agora Perfeito Eita com carne de coisa não dá? Coloca aqui não dá Ih rapaz Tô achando que com carne de coisa Nossa Dá pra misturar carne Zende Maravilha Nossa Véi Caraca Eu não sabia dessa gente Eu não sabia dessa mano Nossa Caraca Muito bom então Caraca Muito bom mesmo mano Tá então deixa eu ver ó Vou colocar mais isso aqui Fechou 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 E eu vou colocar essa aqui também Será que dá também? Dá também E se eu misturar isso E isso aqui Será que dá? Não Isso assim Assim dá Mano Tá a única carne que a gente Que não deu aqui Zende Foi carne de coelho velho Tá mas a carne de coelho A gente pode comer Tá ligado? Então deixa elas aqui Pra gente fazer Beleza Ó Deu vinte e sete no total Vamos ver galera Até qual tier ele vai chegar Pelo menos no tier 2 Eu acho que dá Vamos ver ó Vai Beleza Sobe Cresce Eita pega Vê Pro meu Pro meu Coisa aqui Cresce Cresce Ó Beleza Já dá pra gente Meio que já Colocar coisas nelas Aqui já Zende Tá falando que ela tá Com 6 dias aqui Beleza Beleza Ainda tá no estejo 1 E ela tá com 43 de vida Tá A gente vai precisar subir ela muito Sobe 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 Opa Saiu o negocinho verde dela Eu acho que ela subiu Por estágio 2 Beleza Estágio 2 Zende Mano Beleza Ainda não dá pra gente subir nela Galera Mas Agora Ela já não consegue ficar mais no meu ombro Porque senão ia dar uma dorzona no ombro Né Zende É Faz sentido O tamanho do bichinho O tamanho do bichinho Tá galera Mas Agora acontece a seguinte coisa A gente pode colocar ela aqui no nosso Dragon Horn De novo E basicamente Sair atrás de conseguir pegar Mais comida E mais osso Zende Na verdade osso eu acho que vai dar Mas comida A gente tem que pegar mais Vamos aproveitar que tá cheio de porquinho aqui embaixo E vamos fazer o máximo de Dragon Meal possível Tá galera Então vamos lá mano Eu vou pegar aqui só o resto que faltou Porque já começou a formar mais comida ali pra gente E finalmente eu vou fazer os restos que volta Eu já tô com um pack Zende E 11 na verdade Eu ia falar 16 aqui Eita Eu tô achando que vai faltar osso Faltou é osso Você tem um pack de osso aí Tem aqui Tem aqui Tem esse aqui Joga aí Joga aí pra mim aí Beleza 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 Boa mano Nossa O osso é fácil de pegar O osso é fácil de pegar né mano O osso é fácil de pegar Que comida seria mais difícil mano Tudo bem Tudo bem É que demora né Pra farmar A gente precisa ficar no servidor Tá então vamos lá Vou colocar aqui a dragoa E vamos meio que evoluir ela mano Eu tô achando mano Que eu vou dar o título dela De dragoa sombria Zende Zende Calma Paulinho Nossa eu esqueci disso Nossa ela arregaçou a nossa casa velho Tudo bem É A nossa casa Tem uma janela Tem uma janela Tá ela é de boa de De arrumar galera Não tem problema mano Mas É agora é perigoso andar com o nosso dragão aqui velho Então galera A gente vai ter que fazer uma área Pra deixar nosso dragão né velho Nossa dragoa no caso mano Deixa eu colocar ela aqui ó Sentadinha daquele jeito E eu não sei se você reparou Zende Mas olha aqui Um dragão Expediu outro dragão Uh meu filho Eu já consigo voar Com a minha dragoa Munecote Desse aqui ou Zende Eu não lembro como que desce Aperta shift Eu não Como é que eu vou ver nos controles Mano Eu acho que eu arrumei Tô até meio que numa nuvem aqui Zende Em teoria Se eu apertar aí Então Uh O meu dragão desce Você apertou shift Fechou cara Se eu meio que vim aqui galera E basicamente Apertar aqui O oito Deixa eu ver Eu coloquei o oito Pra fazer alguma coisa Calma Na verdade o cinco Ó Eu coloquei o cinco Pra ele fazer o rugido dele Ó Tá vendo? Dela né O rugido dela Aqui ó O rugido dela Tá O M Ó Cuidado Tem mira filho Eu jogo o bafo dela Eita acertei até o O O porquinho Já vai matando os porquinhos Pra fazer mais dragão mil Fechou Caraca mano Muito legal galera Então vamos lá Vamos tentar evoluir ela Mais ainda E eu tô achando Que ainda não vai ser o suficiente Pra gente alcançar Meio que o nível máximo Zeider Eita fez mais? Boa Beleza Beleza Olha isso Zeider Nossa Olha o tamanho da minha dragoa Caraca molequinho Molequinho Que isso galera Agora eu consigo voar em alta velocidade Super alto Mano Agora sim ela tá parecendo uma dragoa sombria né Porque ela ficou full pretona aqui Muito louca né Veio Caraca Oi Eu quero ver onde é que você vai deixar esse bicho aí agora Cara Sabe o que que é o bom? Sabe o que eu consigo fazer agora Zeider? O que? Isso aqui ó Olha Será que eu vou errar? Não não Agua Apareceu Ai muito bom galera Muito bom Muito bom Nossa esse drago vai ser muito louco Mas aí que tá galera ó Se eu clicar aqui nela aqui de shift né E tudo mais Ela tá estágio 5 Mas Zeider Eu acho que dá pra gente conseguir deixar ela um pouquinho maior ainda Finalmente a gente conseguiu fazer mais 27 E eu acho que vai ser os últimos 27 que a gente vai dar aqui pra ela Eu espero que ela ainda consiga ficar maior É Zeider Ela nem cresce mais mano Eu acho que ela chegou no tamanho máximo É mano Então esse aqui galera A gente vai guardar pra nada mais e nada menos do que Bom Colocar em outros dragões né Porque essa aqui é a nossa primeira dragão No caso a rainha né Ela é a chefe aqui do rolê Então vai vir outros dragões por aí Então a gente pode Bom Guardar esses outros dragon mills aqui Pra ajudar a gente Eu pedi pro Zeider Ele fazer um item pra gente Que é Meio que isso aqui ó Ah molecote Tá Zeider Ó Eu acho que seria em teoria melhor meu mano A gente Bom É Não se transformar em dragão Tá ligado? Pra lutar Por Porque já vai ter o meu dragão Senão a gente vai acabar meio que atrapalhando Sacou? Ah faz sentido Faz sentido Tá então vamos lá Deixa eu teleportar aqui Porque agora minha dragão já tá no nível máximo Eu disse pra vocês que eu ia conseguir galera Eu consegui meio que transformar ela no nível máximo Vou jogar ela pra fora aqui Beleza Vou tirar ela aqui ó Do modo É Bom Desse modo aqui né E tudo mais E por um momento eu achei que tinha bugado Tá Ela tá aqui dentro Beleza E agora Zeider Eu já vou chegar aqui meu parceiro ó Já vou aqui ó Colocar minha dragão Pro batalhar contra o outro dragão Tá dando certo Zeider Meu deus gente Meu deuso Meu deuso Ajuda ela Zeider Ajuda ela Ajuda ela Toma 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 cuidado velho Toma cuidado Vai dragoa Vai dragoa Arrebenta esse dragão aí fedido Beleza 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 Tem que ajudar ela Zeider tem que ajudar ela velho tem que ajudar ela mano tem que ajudar ela tem que ajudar ela Tem que ajudar ela Toma 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 E vou ficar com o botão direito dela Pra alimentar ela Beleza, alimentei ela Alimentei ela, Zayden Eu tô lutando com ela, cara Eu tô lutando com ela Mano, a minha dragão Conseguiu derrotar, mano Um dragão de tier 5 de gelo Zayden, você tem noção disso, mano A gente criou a dragão mais forte De todas, mano A poderosa sombria Caraca, moleque Ela mandou muito, galera Vou até deixar ela aqui, velho Porque agora ela merece descansar Só que aí que tá, Zayden Agora a gente pode escamar meio que esse dragão Mas isso a gente vai fazer no próximo episódio Porque vocês vão entender o porquê, né Provavelmente a gente vai ganhar novos ovinhos E também, Zayden, a gente não pode escamar ela ainda Porque eu quero pegar o sangue de dragão dela Entendeu? Porque tem como a gente fazer itens com ele, né, cara? Eu não sabia disso É, cara, é, cara Eu vou terminar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Se gostaram, velho Deixa muito like, mano Olha isso Você tem noção que a minha dragão, ó Derrotou aqui, ó Um dragão que é literalmente maior Só a boca deles, Zayden É maior do que eu e você junto Olha isso aqui Uma mordidona Mano, muito louco Então, galera Se curtiram Likezão Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo